Os próximos convidados são grandes e talentosos e vêm-nos apresentar o novo EP, são os Naked Affair! Adoro, adoro! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Daniela? André? Sim? E o Salvador, que é o cérebro do projeto. Sim. Salvador, como é que isto começou tudo? Está há dois anos atrás? Há dois anos atrás, eu tinha alguma coisa para preencher dentro de mim, talvez, um void, um vazio, e decidi que queria falar com um amigo meu da altura do high school, que tinha ido estudar música e, portanto, estava a começar também a fazer, a produzir alguns sons e fui ter com ele, que se chama Bruno Motta e neste momento é a Galant Reproductions, fui ter com ele e pedi-lhe para fazer um som e eu escrevia a letra e fazia a melodia de voz e ele produzia o som. Fizeste primeiro a melodia de voz ou o primeiro veio a música? Galinha ou houve primeiro? Ou foi um... Por acaso já nem sei. Foi uma coisa assim que causa o momento. Mas acho que foi tudo feito ao mesmo tempo, pois a música... Eu acho que foi o som primeiro, depois eu fiz a melodia de voz, mas depois o som foi evoluindo e foi crescendo e foi a Melan Ice, como foi o nosso primeiro single. E na altura era uma brincadeira, mas depois aquilo foi bem aceito pelos nossos amigos, foi bem aceito para algumas pessoas que andavam a... que ouviam, né, cada férias, e depois fizemos um videoclipe, depois foi evoluindo e pensámos, por que não fazer mais? Fizemos, entretanto, depois o segundo single, que foi a Pearl, e o Henrique Amaro teve algum interesse na música e pôs-nos os novos talentos FNAC. Nós andámos a fazer uma pequena tour pelas FNACs de Portugal e pronto, todas as coisas foram... Então até aí, há dois anos atrás, então as cenas foram sempre a crescer e sem parar. Foram crescendo, sim, e nós fomos acompanhando o ritmo, eu não estava muito à espera. E depois, entretanto, fomos criando tudo, fomos criando a capa do EP. A capa está muito gira, eu queria que vocês mostrassem aí para casa, não sei se já tinham mostrado, mas é muita gira. Quem é que teve a ideia de fazer isto com o melãozinho de goma? A ideia foi minha, porque eu tenho uma música que se chama Pearl, tenho uma música que se chama Melon Ice Cream, então achei que podíamos ter uma Black Oyster e em vez da Pérola Negra, que acho que é a mais preciosa do mundo. É a Pérola Negra, muito obrigada. Fora Danielas, e pôr dentro da Black Oyster o melão que nos leva para a nossa infância, e depois temos uma música que se chama Tender Green, e isto tudo está... Exato, tudo ligado. Exato, depois estudi uma designer, que é a Bárbara Monteiro, que é uma amiga minha, e ela fez o design da capa e tudo. Portanto, o truque aqui é ter ideias, ter disponibilidade mental e emocional para desenvolver-se com este projeto, criatividade e amigos, que alinham nestas cenas, não é? E amigos, de fazer coisas... Olha, quem é que tu trouxeste hoje? Eu sei que é Daniela e o André, mas explica-me um bocadinho. Daniela é uma amiga minha também, da altura do liceu, do iSchool, que teve aulas de piano durante imensos anos, e está connosco, ela entrou inicialmente como back vocal, e agora com a necessidade de também ter uma teclista, também está teclista e back vocal. Eu sou um massacre por miúdas na banda, a sério, eu adoro mesmo a smell power. Pá, miúdas... É só por isso que eu estou aqui. Exato. Não, não, porque obviamente tens muito talento, mas eu adoro, pá, adoro ver miúdas. E dá boa pinta, não é? Dá uma pinta de graça. Porque nós dois somos um bocadinho lame, e ela puxa isto, não é? Para outro nível. E o Petrov, que é André, mas nós chamamos-o Petrov, que também já o conheço há muitos anos, não do... Não da escola, mas... E vocês atuam assim, em trio? Agora, neste momento. É assim, na cada fer, tem a versatilidade de podermos atuar ao vivo de várias maneiras. Eu posso atuar só eu, com os samples e os cintos todos no computador, e podemos atuar depois em formato de banda maior, podemos atuar com bateria, com baixista, mas neste momento este é o formato mais sólido que nós temos. Ok. E... próximas amanhã no Stairway, não é? Amanhã vamos estar no Stairway, em Cascais, porque nós, entretanto, fomos convidados pela Amazing Agency Artist, acho que é assim, e amanhã eles vão ter um dia só para os artistas atrás da Amazing, no Stairway Club, e nós vamos estar lá para um showcase, portanto, se quiserem aparecer. E até temos algumas datas em standby para o verão que estamos a fechar. Muito bem. Então, olha, espero... Ai, estou ali. Estou ali, não é? Estou ali. Ou estou onde? Onde é que eu estou? Estou aqui. Ah, ok. Olha, mas já me estão a dizer para fechar, porque nós queremos ouvir música. Já percebi. Obrigada. Está-se aí atrás de mim. Nós queremos ouvir a vossa música. Obrigada por terem estado cá. Malta, passem todos na página dos Naked Affair, que, by the way, há um grande nome, digo-te já. É muito agir. Obrigado. E amanhã passem também no Stairway Club, para ouvê-los ao vivo, num formato maior. E... Sim, já agora a dizer que a música que vamos tocar é o nosso terceiro single, Desire, e que o vídeo-equilíbrio está quase a sair. Mais uma semana e vai sair. Muito bem. Olha, tudo bom para vocês. Tudo bom para ti, Salvador. Continua a fazer música que nós agradecemos. E pronto, vamos ouvir música a sério e vou vos deixar em paz. Força. Naked Affair! Naked Affair! Tentou realize That we're going on this way Supposed that I could contain Not so close so I could save you Me loving me and what's through about it Never enough Desire You feel so close so I could contain Not so close so I could save you Me loving me and what's through about it Figure me out, figure us out Try to complain, not complain Is it pride in love taking you so far from what we want? Never enough Desire Desire Since love, love is blind Baby, just close your eyes I hope, I hope you can find Find my body lines We've got this bed for two Drowning velvet sheets We have to live the most We have to live the most We have to live the most The most of this dream Since love, love is blind Baby, just close your eyes And I hope, I hope you can find And I hope, I hope you can find Find my body lines Find my body lines I hope, I hope you can find We've got this bed for two Drowning in velvet sheets We have to live the most Drowning in velvet sheets The most of this, what? It's pride in love To give you so far from what we want O que é isso? Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.